Olá pessoal, vamos falar das diferentes formas de você aprender a combater, tá? Uma a uma. A mais comum é você fazer uma aula presencial, é uma aula em grupo. Quais são as vantagens da aula em grupo? Você poder trocar os parceiros, se tem parceiro alto, baixo, gordo, mago, forte, e você interagir com pessoas diferentes, tá? O preço é mais viável, e você tem o andamento de aula de cada graduação mais ou menos em 9 a 10 meses. Bom, nas aulas presenciais você também pode utilizar os equipamentos todos da academia, então tem equipamentos grandes, né, que são o Bob, saco de areia, tudo que você não pode utilizar na aula particular, ok? Ótimo. Aula particular, o aprendizado é muito, muito mais rápido. Cada graduação você vai fazer em até no máximo 3 meses, tá? Porque está o professor ali interagindo com você, corrigindo cada detalhe. Ah, mas como é que isso é possível? Vamos lá, vamos explicar pra vocês entenderem. Quando você era do colégio, ou o seu filho é do colégio, ele vai no mal numa matéria, você contrata um professor particular. Quando você... imagina um atleta olímpico, ele treina com vários atletas ao mesmo tempo? Não. Ele tem um atleta profissional, um treinador só pra ele, entendeu? Então isso é claro que tem esse dinamismo. Além de tudo, quando você está segurando uma manopla, você não está necessariamente treinando, só o teu parceiro está. Mas quando o professor está te dando aula particular, ele está fazendo o... ele não existe essa parte parada. Ele está te dando todas as etapas, né? Então, você não faz... não segura a manopla pra ele. Você economiza tempo. Ok? Desvantagens. É um pouco mais caro, mas a longo prazo é mais barato, se o teu objetivo é chegar à faixa preta. Então acaba sendo muito mais barato, porque você gasta muito menos tempo pagando. E você tem como desvantagem você não poder usar todos os equipamentos da academia. Um bob, um saco de areia, eu não posso levar. Exceto se a aula particular for marcada na academia, que é uma coisa que eu recomendo muito. Os meus alunos particulares têm acesso às aulas regulares. Então, quer dizer, ele pode fazer uma aula particular pra aprender rápido e vai poder fazer aulas em grupo também. Então, o melhor dos dois mundos. Ótimo. Esse é o melhor dos dois mundos, usando todos os equipamentos e tudo. Terceira forma. Cursos especiais. Os cursos são coisas específicas. É bom pra você aumentar teu repertório, seja arte ou assalto que você faça. Eu faço jiu-jitsu, mas eu queria aprender faca. Faço taekwondo, mas eu queria aprender tonfa. Mas não torna você um cara especialista se você não continuar treinando. E a maioria das pessoas que fazem o curso não continuam treinando. É uma responsabilidade dele mesmo. Ok? Ótimo. Aulas particulares em grupo, cursos fechados. Isso é uma coisa que está no meio do caminho. Que a gente ajusta. Ok? Aulas online. Tá? Então, o que é um dos meus carros-chefes. Combato online. Você aprende combato. Você aprende cardio. Tem aulas ao vivo todos os sábados. Tá? Em que eu interajo com os alunos e corrijo com eles. O que você perde em relação à aula presencial? Bom, se você não tiver nenhum parceiro de treino, você vai perder algumas coisas. Tá? Você não tem como treinar a defesa do mesmo jeito com alguém te socando com você fazendo no ar. Se você tem parceiro de treino, que está incluído no preço da mensalidade, você tem tudo. Você tem tudo. Menos os equipamentos, mas você pode ir adquirindo aos poucos. Você tem tudo. É a mesma coisa da aula online e aula presencial, porque eu estou corrigindo cada um. Sem problema. Então, é muito comum. Pai treinar com filho. É... O marido treinar com esposa. Tá? Isso é bem comum. É... Cursos pré-gravados. Tá? Tá na Universidade.combatos.org Que hoje ela fica dentro do nosso site. Combato.org Você vai lá, clica, tem um monte de cursos que você pode adquirir. Que estão pré-gravados. Não existe correção. Não existe... Como você tirar alguma dúvida. Se bem que a maioria das vezes eu posso tirar dúvida pelo WhatsApp. Sem problema nenhum. Ok? É... Nas aulas do Combato Online, que eu gostaria de lembrar. Você também tem a opção de aula particular. E hoje eu consigo fazer isso em qualquer horário. Por quê? Porque eu já tenho as aulas gravadas. Então, eu consigo passar as aulas gravadas. Vejo você fazendo e te corrijo. Olha, cara. Você não está fechando a mão direito para socar. Está vendo aqui o vídeo? O vídeo e a sua aula. Então, eu posso fazer em qualquer horário. Se você quiser já andar. 4 da manhã. Eu acordo para dar aula 4 da manhã. 5, 6, 7. Não tem problema. Só que, claro, tem uma escala de preço diferente. Então, você pode fazer a aula online em qualquer horário. A gente está começando a fazer isso essa semana. Seja bem-vindo. Ok? Se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Que vai entrar aqui embaixo. Tá? E seja bem-vindo ao Combato. Não existe mais desculpa para você não treinar. Você pode estar em qualquer lugar, a qualquer hora. Ah, não posso esquecer. Todas as aulas do Combato Online, aulas particulares e tudo, ficam gravadas para você. Você vai poder consultar e ver tudo novamente, sempre que você precisar. Isso é um benefício que é muito difícil você conseguir. Tá? Em qualquer outra coisa. Porque tem você treinando, tem as correções. Vamos lá. Seja bem-vindo ao Combato. Pax. É. E. E. É. É. A CIDADE NO BRASIL